E antes de encerrar, conheça mais sobre o movimento 40 Dias Pela Vida. O grupo é formado por pessoas de várias crenças que buscam apresentar a cultura da vida de maneira pacífica. Nos diversos países onde está, o movimento 40 Dias Pela Vida procura, através da oração e jejum, combater ideais liberais que desvalorizam a vida desde a concepção, como no caso da Alemanha. Segundo o representante do movimento no país, a sociedade, instituições, políticos, a justiça e a imprensa têm constantemente defendido o aborto como um direito. É uma batalha quase perdida se olhamos com os olhos do mundo. Porém, para Deus, nada é impossível. Estamos nos reunindo em frente às clínicas de aborto e rezamos. E de maneira pacífica, pedimos a Deus que as mulheres e a sociedade abram os olhos e rechassem a cultura de morte e abracem a cultura da vida. Em geral, na Alemanha, o aborto é proibido, mas até a 12ª semana é permitido. Ou em casos extraordinários, com indicação médica ou depois de um crime. Uma batalha dura a ser vencida com o poder da oração. Na Alemanha, temos agora quatro vigílias pela vida. Isso significa que duas vezes ao ano, na quaresma e outono, rezamos 40 dias para defender a vida. Tomislav também denuncia como alguns grupos, nas diferentes nações, buscam decidir no lugar de toda a sociedade quem deve viver e morrer. A vida é um presente de Deus e sagrada desde a concepção até a morte. Além do aborto, podemos falar da eutanásia porque é o mesmo conceito em que líderes e uma elite que já são nascidos querem defender quem tem o direito de viver e morrer. Ser provida não é algo somente para quem pratica uma religião. Trata-se de um consenso mundial não matar e não praticar violência. Terimais. Tchau.